Música Boa! Música O dinásio é o banho, como os todos se ensaiam E as chorais brindarem, o nosso rei estampaiam O dinásio é o banho, como os todos se ensaiam Como desce e vai treinar, ter uma vida de sonhos O amanhã mais que sonhos, com a vontade de voar O dinásio é o banho, como os todos se ensaiam Como desce e vai treinar, ter uma vida de sonhos O banho, como os todos se ensaiam E a gente vai pensar, é que vai ser o polícia. E! E! S! E! S! Amém. 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 Amém.